Muito boa noite a todos, sou o vereador Ricardo Alba, agradeço a presença de cada um de vocês no plenário dessa casa, uma boa noite também a você, cidadão blumenauense, que nos assiste em casa pela TV Legislativa, hoje estamos tendo a honra de ter a presença aqui na Câmara de Vereadores do ilustre e querido deputado estadual do Rio Grande do Sul, Marcelo Van Hatten, que nos abrilhantará com uma palestra sobre o papel político do jovem no atual cenário político brasileiro. Com certeza é uma grata satisfação, a gente sabe que a agenda do deputado não é fácil, inclusive com eventos no exterior, mas a gente conseguiu trazer para conversar com o jovem catarinense essa liderança que desponta no cenário nacional como uma referência de renovação política, como uma referência de ética, como uma referência de postura no exercício de mandato. Seja muito bem-vindo, deputado, muito bem-vindo à Câmara de Vereadores de Blumenau, muito bem-vindo à Blumenau, cidade que o senhor falou que já tinha visitado em outra oportunidade, mas que tem o desejo de conhecer de perto. Quero agradecer também a presença do nosso ilustre vice-prefeito Mário Wildebrandt, que também, diante de sua agenda apertada, conseguiu um tempo aqui para conversar com os jovens sobre o cenário político atual e as novas perspectivas. Antes de passar a palavra para o deputado, eu vou pedir autorização para passar para o vice-prefeito, em virtude de que ele tem outras agendas também, caso queira, após falar, cumprir a agenda. Vice-prefeito. Boa noite, vereador Alba, boa noite, deputado Marcel, boa noite a cada um que nos acompanha pela TVL, também quem está aqui nesta noite. Para mim é uma alegria e uma satisfação compartilhar um pouco desse momento. Acho que a minha frustração é não poder ouvir a sua fala, de poder entender aí seu raciocínio, suas linhas de pensamento. Já tive a satisfação de ver alguns dos seus pronunciamentos. Sei da sua combatividade, do seu posicionamento firme, acho que isso é extremamente importante. E, pegando aqui, vereador Alba, na sua proposta de trazer os jovens aqui para ouvir essa discussão, esse debate, para ouvir referências como o deputado Marcel, é extremamente importante, porque nós, efetivamente, nós carecemos de referências em nossos municípios, em nosso estado, em nosso país, e, cada vez mais, tendo a oportunidade de construirmos e de ouvirmos ideias e propostas, temos a oportunidade de construirmos o nosso posicionamento e também construirmos aí, sim, cada vez mais referenciais no espaço político. Eu lembro de uma frase que eu já ouvi, que algum pensador, em algum momento, disse que muitos a gente ouve, a discussão não gosta de política, não tem nada a ver comigo, eu não quero me envolver, deixa isso para os outros fazerem, eu não quero papo sobre política, isso é só roubalheira. O problema é que saibam, estes, que, infelizmente, talvez pelo cenário que a gente vê, que não gostam da política, saibam estes que, dentro do atual cenário, vão ser governados por políticos. Então, se não houver o envolvimento da nossa população, da nossa comunidade, em especial do jovem, nós vamos ter cada vez mais a construção de um cenário, de fato, envolvido em corrupção, de um cenário, de fato, envolvido em negociatas, de um cenário, de fato, envolvido não numa transparência, não numa efetividade, não num resultado. E penso que essa linha que nós temos é muito tênue, que separa essa perspectiva e temos que debater isso. E o jovem tem um papel fundamental nesse processo. Eu quero parabenizar o deputado pelo seu envolvimento tão cedo na política, eu diria tão cedo quanto o nosso prefeito Napoleão, que também se envolveu muito cedo, foi candidato a 18 anos, infelizmente não teve o êxito como você teve de se eleger vereador, depois teve e hoje está no segundo mandato. Tenho a honra de compartilhar o segundo mandato dele como prefeito, com 34 anos, uma referência no nosso município, uma referência no nosso Estado e também, com certeza, uma referência no Brasil, no seu modelo com a sua juventude de fazer política. E eu acho que esse debate é extremamente importante para que nós tenhamos mais Marcel, tenhamos mais Napoleão, tenhamos mais Ricardo, tenhamos mais pessoas jovens dispostas a também se comprometer. Não que eu não seja jovem, apesar de ter quase 50 anos, mas eu penso que nós precisamos criar cada vez mais pessoas que venham a suceder, venham a trazer novas referências. Quando se fala em velha política, quando se fala no velho modelo, ele é possível mudar a partir do momento que nós tenhamos novos pensamentos. E eles não fazem parte só da idade, eles fazem parte de uma renovação de mente, uma renovação de espírito e uma renovação de perspectiva. A idade faz parte do componente de não ser, talvez, tão viciado no modelo anterior. Mas a idade é um componente que, talvez, seria a nossa esperança da juventude, cada vez mais propositiva, com mais vontade, mais aguerrida, de trazer essa mudança. Mas a referência também se faz no conceito da perspectiva jovem de uma política assim. Na sua juventude de ideias, uma política de transformação, uma política que venha trazer resultado social para a nossa população. Uma política que venha fazer com que o recurso público usado venha trazer resultado lá no final. Que o valor dessa tinta que nós usamos aqui, através dessa caneta, traga resultado lá na população. Que o subsídio do vereador, o subsídio do deputado, o subsídio do prefeito, seja, sim, um subsídio que venha trazer resultado na vida da população. Esse é um debate extremamente amplo, mas vocês são de Blumenau. E eu, com certeza, vou ter oportunidade para falar para vocês em alguns outros momentos. E eu quero, aqui, deputado, dizer, mais uma vez, da satisfação de tê-lo aqui em Blumenau. Falo isso no meu nome, com certeza o nome do prefeito Napoleão, na sua juventude, o seu empenho, o seu modo de discutir a política. E eu acho que é muito semelhante muitas coisas como o prefeito Napoleão também tem trabalhado, tem discutido e tem agido. E eu tenho me espelhado também muito nele. E é uma alegria poder compartilhar alguns momentos aqui com o senhor, com a vossa excelência, ou com você, se assim me permitir, aqui nesse plenário. Contigo, então, nesse plenário. E desejo que as tuas palavras venham a fortalecer esse pessoal que está aqui nos acompanhando, o time que está nos assistindo em casa, de uma discussão objetiva, clara, de resultado da política para a sociedade, para as pessoas que mais precisam, e de resultado em obras, ações e serviços de transformação da realidade social do nosso município, Estado e do nosso país. Parabéns mais uma vez, parabéns, vereador Alba, é uma alegria compartilhar esse momento, uma brincadeira à parte. Todos sabem a profissão do vereador Alba, ele é acostumado a entregar a intimação. Então, quando ele nos convida, é quase uma intimação, a gente quase não tem como negar. Mas, com carinho, ele me convidou, e com carinho aqui eu me senti carinhosamente convidado, e é um prazer compartilhar esse momento aqui. Uma delicadeza de um oficial de justiça. Isso, exatamente. Vereador Alba, obrigado pelo carinho, boa noite a todos. Eu vou acompanhar um pouco, mas, em breve, tenho que me azentar para uma outra agenda lá no Garcia, tem mais duas agendas. A gente agradece, fica à vontade para cumprir a sua agenda, é sempre bom tê-lo conosco. Eu vou passar a palavra para o deputado, que vocês vieram ouvir o deputado, e depois abrir para perguntas, para quem quiser fazer perguntas. Enfim, é um bate-papo, é uma palestra em tom de bate-papo. Deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Mário. Me permitam chamar pelos primeiros nomes e dispensar as formalidades, apesar do cargo de vice-prefeito e de vereador, que são extremamente honoríficos, e tenho certeza que, incumprindo as suas funções públicas, a população certamente vê, em ambos, tanto no Mário como no Ricardo, pessoas que estão aí desempenhando com o melhor dos seus esforços, aquilo que se comprometeram a desempenhar quando concorreram nas eleições passadas. Acho que esse vínculo que precisa haver entre representante e representado, este é um dos que mais se perdeu na nossa política hoje, e é tão bom vermos num município, que não é um município pequeno, é um município muito relevante no estado de Santa Catarina, pessoas que se dedicam à função pública e são reconhecidas pelo trabalho que exercem em prol de suas comunidades. Parabéns pelo trabalho de ambos, e, sem dúvida, agora sim, vice-prefeito Mário, que está num cargo, portanto, que requer muita responsabilidade, a qualquer momento que o senhor quiser se retirar, não se preocupe, eu tenho certeza que todos aqui compreenderemos, e, sobretudo, os seus eleitores, as pessoas, os munícipes daqui, saberão que estará em outros eventos também trabalhando. E, mais tarde de noite, quando todo mundo estiver dormindo de madrugada, pode ver a fita gravada da TV legislativa, porque a gente sabe que, muitas vezes, é isso que acontece no setor público. A gente se dedica, e muito, durante o dia, não 24 horas, porque seria humanamente impossível, mas, no tempo de folga, a gente busca, ainda assim, se atualizar para saber das notícias fora daquele horário considerado normal, afinal de contas, é preciso também sempre se atualizar um pouco. Com essas palavras, quero também desejar uma boa noite a todos os que estão assistindo pela TVL, também aos profissionais que estão garantindo essa transmissão, dando mais transparência às atividades desta Casa Legislativa. nós precisamos, cada vez mais, valorizar o trabalho do bom jornalista, do bom profissional de imprensa, daquele que está buscando trazer a informação ao cidadão, e, por intermédio da TVL, sem dúvida nenhuma, o cidadão pode acompanhar aqui, de uma forma muito transparente, tanto o trabalho do vereador Ricardo Alba, que, na verdade, hoje, acabei de ficar sabendo pela sua mãe, Cleide, que é Ricardo João Alba, não é, dona Cleide? me perguntou se foi o João que havia me convidado, se eu era o convidado do João, e eu não sabia quem era o João. Então, percebi... Mãe é mãe, não é? Mãe é mãe, e eu percebi que isso é para os mais próximos, vai levar um tempinho ainda, mas logo eu chamo ele de João também. Pode deixar, dona Cleide. Quero aqui, então, saudar na sua pessoa também a presença da família tão importante, estar junto, acompanhando os passos de quem se dedica na política, um ambiente considerado tão sujo por muitos, e, lamentavelmente, também por poucos, mas também é, de fato, tão enlameado, e é por isso que nós aqui, tantos jovens, estão aqui presentes buscando fazer a diferença na política, fazer a diferença num setor que é visto como sujo, mas, na verdade, é uma das atividades mais nobres que um ser humano pode desempenhar. Afinal de contas, na política, aquele que está imbuído realmente da decisão de fazer a boa política, ele está ali para bem representar quem o elegeu, e, portanto, está ali para buscar o bem comum e não benefícios próprios. Está ali para representar o bem de todos e não apenas aqueles do seu partido, da sua agremiação, da sua corporação ou de um determinado grupo específico. É evidente que, como representantes, nós representamos também uma parcela da população, mas há que também saber separar que, quando nos interesse de uma parcela se sobrepõe à de uma comunidade, aí está, normalmente, o rumo da perdição na política. Nós não podemos deixar que isso aconteça, e nós vimos acontecer no nosso país, lamentavelmente, por um período muito grande de tempo, a condução da política por uma verdadeira facção, por uma máfia organizada, por uma organização criminosa, suprapartidária, mas liderada por um partido político, suprapartidária que fez com que a esperança da população na política fosse cada vez se reduzindo mais. Felizmente, estamos em um ponto de inflexão hoje, e, felizmente, repito, vocês estão aqui. Eu estou no estado de Santa Catarina, sou gaúcho, tenho muito orgulho de ser gaúcho, assim como, certamente, vocês têm muito orgulho de serem catarinenses, talvez alguns não são de Santa Catarina, mas, certamente, a grande maioria que está aqui hoje, cidadãos de Blumenau, e vocês, certamente, têm muito orgulho do estado de vocês por motivos diversos, pela cultura, pela história, pela forma como vocês interagem com seus amigos, da mesma forma como eu, em relação ao estado do Rio Grande do Sul. Mas, se eu fosse catarinense, vereador Ricardo, eu teria um orgulho especial, eu teria um orgulho em poder dizer para todo o Brasil que o meu estado de Santa Catarina jamais foi governado pelo PT. Esse orgulho a gente tem... Lamentavelmente, não é um orgulho que eu tenho para expressar como gaúcho que sou. Nós já tivemos dois lamentáveis governos conduzidos pelo Partido dos Trabalhadores, um do governador Olívio Dutra e outro do governador Tarso Genro. E, hoje, nós, no estado do Rio Grande do Sul, estamos lidando com as consequências disso de uma forma ainda mais profunda do que a gente vê em muitos estados. A crise política e a crise econômica certamente são nacionais, mas ela atingiu, ou elas atingiram, de forma ainda maior, quem mais irresponsável foi com os gastos públicos ao longo do tempo. O estado do Rio Grande do Sul, para vocês terem ideia, hoje, sofre com as consequências de administrações desastrosas das últimas décadas, é verdade. Mas somente nos últimos quatro anos do governador Tarso Genro, que antecedeu o atual governador do estado, José Ivo Sartori, nós tivemos um saque dos cofres públicos muito maior do que havia sido em termos passados. E não falo saque no sentido de roubar, lamentavelmente, isso também percebe, se aconteceu de uma forma bastante presente, sobretudo nos casos que estão sendo revelados no Badesul, nosso banco, um dos bancos de desenvolvimento, que nem deveria existir mais no estado do Rio Grande do Sul. Mas eu digo saqueamento mesmo dos recursos públicos para contas deixadas para futuros governadores. Hoje nós temos uma situação insustentável no Rio Grande do Sul, que tem um déficit de quase 8 bilhões de reais anuais, tem uma conta a ser paga em salários para servidores de 75% de tudo que se arrecada, 75% do orçamento, e deste valor, 54%, ou seja, mais da metade é para pagar inativos. Vocês façam a comparação com o estado de São Paulo, que é o segundo na lista, Ricardo. O segundo na lista, que é São Paulo, tem um índice de inativos, pagamento de inativos sobre o pagamento do total da folha de 27%, metade do valor percentual observado no estado do Rio Grande do Sul. E aí nós começamos a ver o quanto o problema é de longo prazo, precisamos resolver no curto prazo, precisamos, temos sempre a tendência imediatista, queremos resolver logo os problemas, mas, infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil, muitos dos problemas só serão resolvidos com atitudes tomadas hoje, mas que se revelarão eficazes no longo prazo. E este é um grande problema para quem defende argumentos, para quem defende posições embasadas em fatos e não posições embasadas em falácias ou em defesas de determinados grupos específicos em detrimento do interesse de toda a comunidade. Em que pese vocês terem este orgulho especial em poderem dizer que não foram governados pelo PT, por outro lado, nós sabemos que as posições nefastas defendidas nacionalmente impactaram em todo o Brasil, impactaram a todos os brasileiros e são observadas diariamente por todos os cantos. E uma delas, lamentavelmente, tristemente, preciso dizer, observei hoje mesmo, o sentimento de impotência do cidadão diante da insegurança pública. O Ricardo percebeu bem, e eu vou continuar chamando de Ricardo, viu, vereador, deixar Ricardo mesmo, estamos em sessão agora, não é a excelência, que é um amigo que um dia eu vou chamar de João. Nós vínhamos entrando aqui no município, e lá pelas tantas ouvimos um cidadão gritar algo do tipo segura vagabundo, algo nesse sentido, não sei bem o que foi, eu fiquei meio assustada, a gente não sabia o que estava acontecendo, e viemos dois jovens correndo no outro lado da rua e se distanciando, e se perdendo pelo acostamento no lado oposto da rodovia, e seguimos andando e não podíamos mais alcançá-los com a vista até que se perderam, e eu pensei no sentimento de impotência que nós temos diante da insegurança pública, inclusive pelo fato de nós não podermos sequer nos defender, se assim nós quisermos. E não estou dizendo aqui que eu sacaria uma arma naquele momento, inclusive se treinado estivesse para isso, evidentemente, não ando armado, não tenho posse, mas confidenci que gostaria de ter, e talvez ainda tenha, não o faço por simples motivo de deixar para amanhã, mas, e também porque a lei é muito impeditiva, talvez pelo fato de estar ocupando hoje um cargo de deputado estadual seja um pouco mais fácil, mas mesmo assim a gente sabe que é muito difícil para o cidadão poder tirar um porte da arma, mas o simples fato de que aqueles dois meliantes pudessem estar armados, porque nós sabemos que os meliantes, sim, normalmente estão armados, o Estatuto do Desarmamento não desarmou nenhum bandido, desarmou apenas o inocente, apenas o cidadão trabalhador, apenas o cidadão honesto, esse está hoje desarmado, apenas pelo fato de imaginar que aqueles dois delinquentes pudessem estar armados, nos impediu de talvez ter tentado colocar o carro no outro lado da via, atrás e tentar fazer alguma coisa, por medo do fato de nós quatro não estarmos armados de poder, quem sabe, tomar uma, não sei, um tiro de graça sem possibilidade nenhuma de defesa em virtude da mera suspeição de que essas pessoas pudessem estar armadas e nós não termos direito nenhum a isso. Isso sem mencionar o fato de que cada vez menos nós vemos policiais também, porque quando a segurança pública não é prioridade para governantes, e sim outros setores menos importantes para o convívio social, nós também acabamos vendo na ação final, nas ruas, menor eficácia do que aquela que nós poderíamos ver se, de fato, segurança pública fosse algo tratado como prioridade. E por que deve ser prioridade de segurança pública? Porque sem segurança pública, sem o pacto social, sem uma segurança de que os nossos direitos mais básicos à vida, à propriedade, à liberdade serão respeitados, não há como nós termos confiança nas nossas instituições. Esta é a primeira função do Estado. A primeira função do Estado é garantir ao cidadão que ele possa ir e vir, chegar em casa, sair de casa, chegar ao trabalho, sair do trabalho, chegar à escola, já que se fala em educação, e voltar da escola, chegar ao hospital, já que se fala em saúde, e sair de um hospital sem ter o seu direito à vida violada, sem ter o seu direito às propriedades conquistadas com o suor do seu trabalho, não de forma desonesta, como as do Lula e de outros políticos corruptos, mas de forma honesta, que nós possamos desfrutar das nossas propriedades inseguranças. Se não houver esta condição mínima de segurança pública, não se pode falar em sociedade saudável. E, lamentavelmente, nós não temos hoje uma sociedade saudável em nenhum lugar do país. Lamentavelmente, hoje, mais uma vez, pude experimentar isso. Em Blumenau, eu fico triste até por isso, não gostaria, a gente sabe que não é algo que comprasse um anfitrião ao receber um visitante na cidade, muito menos que o visitante revele isso de público. Mas a verdade é que isso acontece em todos os municípios o tempo todo. Eu já fui assaltado, já fui furtado, já fui assaltado a mão armada, com arma apontada para mim, e sei que hoje eu poderia não estar aqui se tivesse reagido de forma diferente do que havia reagido naquela vez, que foi simplesmente não fazer nada e deixar que levassem tudo. Então, o sentimento de impotência do cidadão brasileiro hoje é muito grande. E ele se dá justamente porque hoje, sobretudo nas alas da esquerda, nas alas petistas, nas hostes comunistas, nas hostes de um partido chamado PSOL, que diz que é possível ter socialismo e liberdade ao mesmo tempo, algo absolutamente incompatível, uma contradição em termos, porque estes partidos defendem o delinquente, defendem o meliante, defendem o bandido como uma espécie de revolucionário mais rudimentar. É o bandido, é o cidadão que transgride a lei, é o cidadão que busca, como vítima do capitalismo opressor, saciar as suas ânsias consumistas em virtude de uma mídia golpista que faz com que produtos capitalistas, preciso repetir um pouquinho os termos, sejam muito vistosas e inalcançáveis para alguns, é em virtude da vontade reprimida destes oprimidos que ocorre a delinquência e, por isso, ela precisa ser celebrada. Mais do que isso, é em virtude das leis injustas aprovadas em um Congresso burguês, em um Legislativo Estadual burguês, em uma Câmara de Vereadores burguesas, que esse cidadão acaba delinquindo, porque ele está ali como um revolucionário rudimentar, buscando demonstrar que ele está acabando, rompendo as amarras do capitalismo opressor e das leis burguesas que o compelem a reprimir a sua vontade interior de ter um determinado produto, um determinado bem. Quando, na verdade, se esquece que ali está um cidadão simplesmente exercendo a sua liberdade individual de delinquir, ele conscientemente sabe que existe uma lei e existe uma punição. E o problema é que, lamentavelmente, a punição está cada vez mais em desuso quando se fala, sobretudo, no aspecto penal e criminal e no garantismo meia-sola que impera em muitas cortes e em muitos escritórios de advocacia, e, sobretudo, na academia. Eu não estou dizendo que a lei não está aí para ser cumprida. Eu estou dizendo que, em muitos casos, ela é muito mal feita. E ela é muito mal feita porque muitos desses que estão nos parlamentos defendendo o socialismo e liberdade como se possível fossem defendê-los ao mesmo tempo, estão, dentro do processo legislativo, atentando contra a própria ordem social ao incentivar, patrocinar leis que são extremamente favoráveis a quem é marginal e extremamente desfavoráveis a quem é honesto. Agora, eu falei um pouco também sobre a tal da instituição burguesa, que é o parlamento, e nós aqui estamos dentro de um parlamento, e eu acho importante nós buscarmos, na história, os motivos que fazem de marxistas, de socialistas, de esquerdistas, de comunistas, de pessoalistas, tão ferrenhos detratores desta instituição tão importante para a democracia representativa. Por que odeiam tanto parlamentos? Por que amam tanto conselhos? Por que gostam tanto de sovietes, que é a tradução russa para a palavra conselho? Por que gostam tanto de democracia dita participativa e denigrem tanto o parlamento? Por dois motivos básicos. O primeiro é a origem da instituição parlamentar. Se nós formos pensar no tempo, por que surgiram parlamentos? Parlamentos surgiram justamente para impedir que os reis abusassem do seu poder ilimitado de decidir como o orçamento seria gasto no seu principado, no seu reinado, na sua área territorial. Burgueses, ou seja, aí sim revolucionários, porque romperam com o sistema feudal. Burgueses, que eram comerciantes, que eram, sobretudo, manufatureiros, pessoas que davam duro, trabalhavam e que, por iniciativa própria, buscavam vender o produto do seu próprio esforço, começaram a ver o abuso dos reis e dizer, isso eu não aceito, eu quero, junto com os meus iguais, decidir sobre o dinheiro que eu pago em impostos. E aí surgiu a instituição parlamentar. Então, vocês entendem por que a burguesia, que é justamente originária deste liberalismo, aí sim também rudimentar este liberalismo daqueles que buscavam com seu próprio esforço produzir e remunerar-se a si próprios, por que a burguesia, que é tão odiada pelos marxistas, está representada nos parlamentos, porque a origem deles está, de fato, nesta classe. Mas como a origem está nesta classe, que por mérito cresceu e, com o suor da sua face, também transformou-se proprietária dos meios de produção, como gostam de dizer os marxistas, ou, em outras palavras, como digo eu, um democrata, que se tornaram os grandes oportunizadores oportunizadores de emprego e de renda para todos os cidadãos e não só para os escolhidos do rei ou para os escolhidos dos suzeranos, esta classe burguesa passou a ser aodiada pelo marxista que só via na tal da ditadura do proletariado a solução para as desigualdades geradas por um sistema que, de fato, impossível não seria o caso, gera, de fato, dificuldades, desigualdades. Como instituição odiada, o parlamento permaneceu, e hoje ainda, portanto, aqueles que à esquerda estão labutando, tendem a desconsiderar toda a lei aprovada dentro de uma casa legislativa, ainda que tenha a sua digital como branda, como digna de ser rompida por ter sido gestada dentro de uma instituição burguesa. E o segundo motivo nós também conhecemos muito bem, porque as outras instituições garantem um controle muito maior de quem é totalitário sobre o processo político. comunistas adoram falar em sovietes, em democracia participativa, petistas adoram falar em orçamento participativo, em conselhos, para, na verdade, controlar todos esses âmbitos por meio de sua ideologia e por meio de suas claques, que fazem militância política em tempo integral pagos com dinheiro de cada pagador de impostos. Esta é a verdade. Gostam de se utilizar da máquina pública para fazer a militância política em tempo integral, e sabe que em uma democracia representativa, em que representantes como o vereador Ricardo são eleitos para, durante um determinado período de tempo, mandato de vereador é de quatro anos, representar cidadãos que não têm tempo, porque impossível seria dedicar-se 100% do tempo às atividades políticas. Cada um de vocês tem uma vocação, certamente muitos não a vocação de dedicar-se 100% à política. Não gostam dessa instituição parlamentar justamente porque o Ricardo representa muitas pessoas que não têm esta condição, mas pensam diferentemente daqueles que têm esta condição, mas só as têm por estarem sendo subsidiados pelo dinheiro público, pelo dinheiro pagador de impostos. Então, é muito importante nós fazermos essa distinção, inclusive no sentido, Ricardo, de valorizar esta instituição chamada Parlamento, de valorizar esta Câmara de Vereadores, de valorizar os teus eleitores, que sabem, olhando para você, que você vai representá-los bem aqui. E até é uma espécie de um milagre, um oficial de justiça se eleger vereador, é algo que nós vínhamos comentando, inclusive, no carro, algo que parece muito difícil à primeira vista, mas só demonstra e demonstra ainda mais a correteza e o currículo desse cidadão chamado Ricardo João Alba, que hoje ocupa uma cadeira no Legislativo, e jovem que é também, traz tanto incentivo a que outros jovens participem da política e tanta motivação a continuar acompanhando aquilo que faz aqui na Câmara durante o seu mandato. Eu, quando cheguei aqui, fui cumprimentando muitos de vocês, e eu sei que muitos não me conheciam pessoalmente. Eu comecei na política com 18 anos de idade, na verdade, com 17, me filiei ao mesmo partido em que estou hoje, ao mesmo do vereador Ricardo, que é o Partido Progressista, mas confesso para vocês que, sempre que concorria a algum cargo eletivo, eu me via como candidato ao cargo, mas eu não conseguia prever como seria se eu eleito de fato fosse, eu não me via como vereador ou como deputado. É muito interessante isso, porque é um sentimento, hoje mesmo, como deputado, de estar deputado muito mais do que ser deputado. É um período de tempo que nós passamos representando uma parcela de eleitorado, mas não é um tempo em que eu definirei para mim que esta é uma carreira profissional pela qual eu vou decidir seguir. Talvez a vida me leve a continuar na política por mais tempo, eu não sei, isso só o tempo e os meus eleitores vão dizer. Mas o simples fato de eu pensar em estar na política e não de ser um político me faz ter a certeza de que estou trilhando o mesmo caminho que eu já trilhava com 17 anos, quando decidi me filiar a um partido político e concorrer a vereador. Aqui alguns me olharam, e eu sei, eu percebo isso nos olhares, às vezes, aquele sentimento de decepção, porque quem está em casa vendo pela tela não imagina, mas eu entro aqui, tenho 1,71m no máximo, e quando vêm na tribuna já fazem uma... têm uma percepção um pouco diferente de mim, até porque talvez a postura que uso na hora de fazer o discurso é talvez de alguém que já tenha um pouco mais de experiência na política, até porque tenho como vereador, e talvez transpareça um pouco maior tamanho. A decepção é imediata, não se preocupe, quando me veem pessoalmente. Mas, por outro lado, isso me faz lembrar também quando eu fui candidato a vereador. Eu tinha 18 anos de idade, eu passava casa em casa pedindo voto em dois irmãos, e eleitor de vereador é assim mesmo, é uma eleição extremamente local, deputado costuma dizer isso, eu ouvia isso quando deputados diziam, eu achava tão clichê, e agora eu sou deputado e vou repetir. Mas a eleição de vereador é a mais difícil que tem, porque é uma eleição olho no olho, cara a cara, é a eleição em que você sempre tem um parente, um primo, um amigo concorrendo, pedindo voto também, ou pedindo voto para algum outro candidato, e é difícil você passar pelo crivo das urnas em uma eleição municipal. E eu lembro que eu passava de casa em casa pedindo voto, vocês imaginam, eu tinha 18 anos de idade, eu falava sobre as minhas propostas, a gente tenta não soar artificial, mas a gente precisa achar um discurso de no máximo um minuto para não cansar ninguém, batendo a porta, o Ricardo já está se enxergando também na campanha dele de vereador, e você vai falando e fala um pouco das suas propostas, diz um pouco do teu currículo, fala um pouco do incentivo que você quer dar a outras pessoas boas a participar da política, e a pessoa vai te ouvindo com interesse e parece que está participando, e, de fato, está da tua conversa, está indo e me olhava a pessoa, normalmente é uma dona de casa, até porque é quem está em casa durante o horário do dia, muita gente está trabalhando, mas, às vezes, é o dono de casa, nós temos isso também, muitas vezes, nos tempos atuais. Enfim, está alguém em casa lá, você está conversando, e lá pelas tantas, quando eu terminava a conversa de um minuto, eu achava que viria uma pergunta muito séria sobre a minha análise política, sobre minhas propostas, mas a primeira coisa que normalmente vinha era escuta, criança pode concorrer? Ou tu já tem título de eleitor? Então, quer dizer, a mesma decepção que alguns sentiram, já tenha sentido há algum tempo, mas isso tem muito a ver com a participação do jovem na política. Não é uma visão vitimista no mundo, é uma visão simplesmente normal para quem está ingressando na política hoje. Existe, sim, um preconceito com quem é jovem, isso em qualquer área. Nós percebemos, e isso é algo absolutamente natural, é do ser humano avaliar a pessoa pela sua aparência. Em especial na política, onde tanto se clama por renovação, e a minha fala aqui em especial sobre a participação do jovem na política, nós vemos, sim, muito receio, ainda assim, com candidatos jovens. E não é apenas receio com candidatos jovens, é também dificuldade em adentrar um sistema extremamente corrompido e refratário a novas ideias e, sobretudo, a novas lideranças. Eu quero deixar, inclusive, Ricardo, se quiser me contribuir ou participar ou perguntar, fica à vontade, viu? Não, estou tomando uma aula aqui. Para começar, portanto, nós temos o problema do preconceito do eleitor, que é natural, de romper a barreira de votar nos mesmos para votar em alguém novo, em alguém diferente, em alguém jovem. É natural que a pessoa busque eleger aquele que já ajudou, sobretudo, se já ajudou com algum benefício muito pessoalizado. E isso nós vemos em todos os municípios. O clientelismo é uma regra no Brasil. É uma regra nefasta, é uma regra triste, mas é uma regra existente, que nós combatemos, evidentemente, mas existente. E nós precisamos, eleitor após eleitor, tenho certeza que foi teu caso também, muitas vezes, Ricardo, convencer o eleitor de que ele deve votar em mim como candidato, em virtude das ideias que eu defendo, em virtude da minha trajetória, esperando um trabalho profícuo e sério na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, legislando e não buscando dar-lhe um benefício próprio. E não falo apenas em benefícios ilegais, falo, inclusive, em benefícios legais que podem ser feitos por meio de iniciativas legislativas. que estão, muitas vezes, sendo feitas em câmaras municipais para defender um determinado setor. Mas, evidentemente, que todos nós já recebemos pedidos, também não aceitos, de pedidos de ditadura, pedidos de óculos, enfim, de telha, já aconteceu de tudo. É uma realidade na nossa política e o jovem ou a pessoa que entra na política precisa ter em mente que, quando ela vai participar de um processo eleitoral, ela vai concorrer em condição de desigualdade com aqueles que oferecem esse tipo de benefício e aqueles que aceitam. Muitos me perguntam, inclusive, se não seria importante que um candidato a cargo eletivo passasse por um curso de gestão antes de ser candidato, tivesse uma determinada graduação. eu respondo, sim, importante é. Eu mesmo estaria advogando contra a minha própria trajetória se dissesse que assim não fosse, porque fiz mestrado em Ciência Política, me formei em Relações Internacionais, é verdade, enquanto era vereador, mas depois me qualifiquei, sempre busquei me qualificar e acho importante isso para a área pública. No entanto, eu não acho que isso deva ser uma imposição legal. A democracia deve permitir que todos concorram. Porque se a imposição legal fosse para que os candidatos tivessem curso, eu primeiro gostaria que curso tivessem aqueles que votam. Porque muitos votam sem ter a menor consciência sobre os resultados do seu voto na urna eleitoral. Muitos votam catando o Santinho no dia da eleição. Não é mito, é verdade. Aliás, muitos votam e dias depois já não lembram em quem votaram. Muitos votam e na eleição seguinte, posso dar dados de pesquisas científicas, quase 80% não lembram em quem votaram. Ou seja, nós temos um problema muito grande de representatividade no nosso país, porque quem representa não sabe muito bem quem está representando. E quem tenta entrar, quem tenta entrar neste meio, vê que está nas mãos de muitos poucos a decisão sobre quem será eleito e quem não será eleito. Especialmente quando nos referimos a deputados estaduais e federais. No meu caso, deputado estadual no presente momento. Eu rompi uma tradição da política como nós a conhecemos, que é conseguir eleger-se deputado estadual praticamente sem a participação de cabos eleitorais. Cabos eleitorais pagos nenhum, como nós vemos no caso de deputados estaduais e federais eleitos. Pagos seja com dinheiro legalmente, enfim, por meio de pressão de contas, ou mesmo por intermédio de emendas parlamentares, que são a principal forma do patrocínio, vamos colocar em uma forma bastante eufemística, de clientelismo, em que deputados federais fazem a sua base eleitoral por meio da cooptação voluntária de vereadores, de lideranças locais, presidente de associação de bairro, presidente de comunidade, etc., de associações, etc., que recebem uma determinada verba estatal vinda de Brasília para uma melhoria muito digna, muito justa e muito necessária, mas que não precisaria ser paga com dinheiro federal se o dinheiro tivesse ficado em primeiro lugar já no município, e que faz com que, posteriormente, essas pessoas beneficiadas apoiem, portanto, um candidato que já está no poder. Então, nós temos essa primeira dificuldade do eleitor em diferenciar um candidato que está entrando na política, um candidato novo, com vontade, com currículo, com história, inclusive, mesmo sendo jovem, com boas ideias, com coerência, porque ele está concorrendo com muitos que há anos estão no business político, muito bem dele, entendem, e, portanto, também sabem como usufruir dos contatos, da rede de contatos feito para, por meio de poucos decisores, conseguir chegar no voto daquele eleitor que, um dia antes da eleição, ou uma semana antes, vai decidir o seu voto. No meu caso, concorri à deputada estadual enquanto era vereador no ano de 2006, depois, em 2010, e uma terceira vez em 2014. Posso traçar uma diferença muito básica entre essas três oportunidades, sobretudo, comparando as duas primeiras com a última. Vocês já vão entender por quê. Na primeira oportunidade que concorri à deputada estadual, fiz, da mesma forma como para vereador, campanha de casa em casa, porta em porta, visitando os cidadãos do meu município de origem de dois irmãos e vários municípios vizinhos, como tinha feito, já não com 18 anos, mas ainda me perguntando se criança poderia concorrer, alguns, os que não me conheciam em cidades vizinhas, sobretudo, pedindo voto individualmente para pessoas. O resultado disso foi que obtive 11.656 votos naquela eleição de 2006. Necessários eram 35.345, 35 mil votos no mínimo, desculpe, 35.345 foram os votos que eu recebi na eleição de 2014. Em 2010, uma vez mais, tentei concorrer à deputada estadual e, da mesma forma, franciscana, mas, de qualquer modo, muito motivada, visitei casa por casa no meu município, municípios vizinhos, ampliei um pouquinho a minha base, contei com a ajuda de um pouquinho mais de pessoas em outro ponto do Estado, ampliei o número de municípios, de fato, em que recebi votos, mas não ampliei muito a minha votação. Foram 14.068 votos. Achei que política não era para mim, porque, se era para fazer a política da forma tradicional, não me interessava. Eu já havia trabalhado em Brasília, eu já sabia como funcionava o esquema, e eu não faço juízo de valor sobre a palavra esquema aqui, eu estou usando de uma forma neutra, das emendas parlamentares para conseguir cooptar lideranças locais, isso nunca me interessou. Eu não estou, ainda mais como liberal convicto, na política para fazer, com o chapéu alheio, com o chapéu de todos os contribuintes, ou melhor, pagadores de impostos brasileiros, fazer política, fazer contribuições para municípios, somente buscando a votação daqueles cidadãos ou daqueles cabos eleitorais eventuais que poderiam me apoiar. Não, não era esse o meu interesse. Eu me decepcionei, de fato, muito com a política, eu achei isso, não é um meio em que eu vou conseguir, da forma como eu imaginava ser eleito deputado estadual ou federal, talvez lá no futuro, um dia, se eu me tornar muito conhecido na minha área de atuação profissional, eu comecei como jornalista, fui jornalista dos 17 aos 18 anos de idade, depois de haver sido jornaleiro, mas achei que como jornalista, talvez no futuro pudesse ser mais conhecido e talvez voltasse à política, mas não daquela forma, não era possível e tampouco via a política como profissão. Logo, fui ao exterior, fui à Holanda, havia sido aceito num mestrado em ciência política, comecei um mestrado em ciência política, concluí, fiz um mestrado em jornalismo e na metade do mestrado em jornalismo, agosto de 2013, minha vida mudou. Em agosto de 2013, retornei de férias para o Brasil e, se vocês lembram bem, o ano anterior, a Copa do Mundo, mês de agosto, dois meses depois, as manifestações de junho de 2013 que levaram milhões de brasileiros às ruas. E ali, a minha vida começou a mudar, porque o Brasil começou a mudar. Ali, nós percebemos que o povo brasileiro estava atento ao que acontecia na política. sem um foco claro, sem um foco certo. O brasileiro foi às ruas, é verdade, muitas vezes, confundido ou confundindo-se com as mensagens que vinham, inclusive, da classe política. Havia gente que pedia passe livre e havia gente que pedia menos impostos. E havia gente que pedia passe livre e menos impostos ao mesmo tempo. Coisas totalmente incompatíveis. Havia uma incompreensão, portanto, sobre qual exatamente era o papel do Estado e mesmo o papel do cidadão. Mas, por outro lado, havia uma certeza de que o que estava acontecendo no país, politicamente falando, não estava certo. As pessoas exigiam serviços públicos padrão FIFA. Nós tínhamos uma Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, aeroportos sendo reformados, estádios sendo construídos, propina rolando solto, como só se veio a descobrir depois, mas muitos já sabiam que isso estava acontecendo e os serviços públicos absolutamente calamitosos. Pessoas morrendo nas filas dos hospitais, estradas esburacadas, segurança pública nem se fala, educação andando para trás, o que menos se ensina na sala de aula é matemática, química, física e português para desapontamento dos excelentes professores que nós temos, porque o que interessou para quem estava no poder era confundir os estudantes, botar em ideologia de gênero e outros quitutes mais que nada tem a ver com aquilo que precisa ser ensinado de fato em sala de aula que é português, matemática, química, física, geografia, história e por aí vai. O povo começou a sentir, sobretudo, o povo consciente. Sim, digam o que quiserem, todo o país precisa ter uma elite e não as elite do Lula, não as elite que roubam do erário público e que desfilam por aí com o dinheiro dos outros, não as elite que geraram um Lulinha que era catador de cocô, de girafa e de elefante no zoológico e em virtude do seu tráfico de influência por ser filho de presidente enriqueceu como nunca antes na história deste país um catador de cocô, de girafa e de elefante enriqueceu em tão curto espaço de tempo. Nada contra quem por mérito faz isso, pelo contrário, eu adoro ver histórias de pessoas bem-sucedidas devido ao capitalismo e à livre iniciativa que saíram de baixo e hoje tem história de sucesso dando muita oportunidade de emprego para muita gente, mas não foi o caso das elites petistas que saquearam este país. Mas as elites realmente intelectuais, a nata da sociedade jovem gaúcha que estava percebendo o que estava acontecendo de verdade no país, pelo menos sob o ponto de vista das crueldades que estavam sendo acometidas em nome de uma Copa do Mundo a ser realizada no país de uma Olimpíada em seguida, foi às ruas e protestou. Não foi uma ida às ruas, repito, tão consciente assim, mas foi uma ida às ruas demonstrando protesto, indignação, manifestação contra o que estava acontecendo no nosso país. E isso, a mim, me motivou. Isso motivou sobretudo aos meus amigos, sobretudo àqueles que estavam sofrendo ainda mais proximamente na carne aqui no Brasil os efeitos deletérios da política econômica de um partido que visa a dominação de todos os meios de produção. É isso que diz o marxismo, é isso que diz todas as cartilhas socialistas, inclusive a do PT. A ditadura do proletariado é, sim, uma busca de quem defende uma ideologia marxista. Fui convencido naquela época, portanto, Ricardo, pelos meus amigos, de que era hora de retornar ao Brasil, era hora de dedicar-se novamente à política de buscar com um discurso liberal, de liberdade, de incentivo às pessoas, à livre iniciativa, de redução do tamanho do Estado, apontar o norte, junto com tantas outras lideranças que começavam a surgir no Brasil e faço especial menção aos grupos de estudantes pela liberdade que passaram a proliferar nas universidades. Estava na hora de, de uma forma coerente, fazer o discurso necessário ao contexto brasileiro. E isso aconteceu nas campanhas eleitorais de 2014 e na minha campanha de deputado estadual em particular. Uma campanha muito difundida pelas redes sociais que possibilitaram fazer o porta a porta tradicional por meio do Facebook. Esta foi a grande diferença que levou a minha votação de 14.068 votos aos 35.345 de 2010 a 2014. Foi um incremento de quase três vezes, duas vezes e pouco a votação, sobretudo em virtude do poder das redes sociais. E quem melhor maneja as redes sociais, Facebook e WhatsApp em todo o mundo é a juventude que nasceu com isso já, está crescendo com isso e que está divulgando as ideias que mais dizem respeito àquilo que ela própria acredita. E uma juventude consciente, uma juventude que não quer queimar bandeira, que não quer invadir terra e que cansou de discurso demagogo. Uma juventude que quer, por meio do seu próprio esforço e mérito, progredir, prosperar e que começou a ver que, do jeito que a coisa vai no Brasil, não existe essa esperança. Ou, pelo menos, não existia. E nós tivemos essa possibilidade, portanto, a partir das eleições de 2014, de começar a mudar o Brasil. E eu, que havia tido a oportunidade de viver no exterior, de morar na Holanda, de morar na Dinamarca, de morar nos Estados Unidos, inclusive receoso do que poderiam dizer meus oponentes, porque alguns diziam com maldade, se você gosta tanto da Holanda, por que não mora lá? Está querendo vir aqui com essas ideias imperialistas, etc, etc, etc. Eu disse para mim mesmo, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Me deem esse direito de querer viver em outro Brasil e lutar por este outro Brasil. E foi assim que se iniciou ou se reiniciou a minha caminhada na política, foi assim que se deu a minha eleição a deputada estadual e é assim que tem se dado o meu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Continuando com a transparência demonstrada durante a campanha, continuando com o mesmo caráter civil que havia caracterizado também a minha campanha eleitoral de proximidade com o eleitor, quem me acampanha pelas redes sabe que eu nunca parei, que o Facebook quem administra sou eu, quem posta sou eu, vocês perceberam muito bem no carro, eu, aliás, me desculpe, às vezes não está ligado tanto assim na conversa no carro, mas estou ali também participando das redes sociais, quem coordena, evidentemente, o trabalho no meu gabinete, assim como quem coordena no trabalho no gabinete do Ricardo é ele, sou eu no meu gabinete, estou ali justamente para continuar com essa proximidade com o eleitor. E isso também garantiu que tantas outras lideranças fossem surgindo neste processo de conscientização do Brasil. Porque passadas as eleições de 2014, passado o estelionato eleitoral cabalde Dilma Rousseff, o povo brasileiro acordou de verdade, percebendo que aquela revolta de junho de 2013 tinha endereço, era o Palácio do Planalto. Aquela reforma de junho de 2013 tinha sede, que era a do partido dito dos trabalhadores, porque trabalhador de verdade não se sente representado por aquela corja. O povo brasileiro começou a acordar e três motivos principais permitiram a que o brasileiro visse que as coisas não estavam andando como deveriam e precisariam ser mudadas e já. O primeiro desses motivos, a crise econômica, a crise econômica que se abateu sobre o país, esta sim, nunca antes na história do Brasil e, de fato, cientificamente comprovado, nunca antes na história do Brasil tivemos uma depressão econômica tão grande, foi consequência direta, direta, das políticas econômicas dos governos Lula e Dilma. O PT não fez o Brasil crescer. O Brasil não cresceu durante aqueles primeiros anos Lula em que todos achavam que estávamos prosperando por causa do PT. Não, foi apesar do PT, porque as fundações econômicas foram deixadas por quem, apesar de social democrata e, portanto, de esquerda, decidiu privatizar grande parte da economia estatal burocratizada, abrir a economia brasileira e fazer deste país um país mais aberto ao comércio internacional, ao investimento estrangeiro e à participação do próprio cidadão na condução dos negócios econômicos. A crise econômica se abateu e se abateu muito forte. Em 2015, primeiro, com o aumento de impostos. Vocês lembram da energia elétrica que foi aumentada por Dilma Rousseff? Vocês lembram dos ditos cortes de direito trabalhistas? Ela disse que nem se a vaca tossisse os cortaria e hoje dizem os petistas que são contra a reforma trabalhista, sendo que a própria Dilma Rousseff defendia publicamente que haveria de se fazer alguma coisa em relação às leis do trabalho. Hoje jogam a culpa, inclusive, em Joaquim Levy, mas a própria Dilma Rousseff falava em reforma trabalhista e reforma da Previdência porque sabia que era impossível fazer com que o Brasil se recuperasse economicamente sem essas reformas e, ainda assim, não conseguiu porque o Congresso simplesmente parou ao longo do seu mandato, segundo o mandato de Presidente da República. A crise econômica se abateu de uma forma ainda mais forte no ano de 2016 quando os 12 milhões de desempregados, depois 13, para desgraça do partido de mesmo número, depois 13 milhões de desempregados perceberam que não havia mais condições de continuar com o governo que conduzia a economia daquela forma. E aí, os movimentos de rua foram encorpados mais uma vez. Um milhão de pessoas foram às ruas em São Paulo em 2015, um milhão e quatrocentos mil pessoas foram às ruas em São Paulo em 2016, milhões de pessoas foram às ruas em todo o Brasil e eu tenho a satisfação de estar em Blumenau, que teve protestos, inclusive liderados por vários e pelo Ricardo Alba e que levou aqui um número proporcionalmente recorde de pessoas às ruas em comparação a todo o Brasil. Aliás, parabéns para vocês e se eu não fosse apenas um, eu dava uma salva de palmas para todos aqui. Mas eu começo e vocês podem aplaudir juntos porque Blumenau está de parabéns. E este movimento que levou as pessoas às ruas não foi apenas um movimento, como eu disse, baseado nas razões econômicas. Houve ainda razões institucionais e houve ainda razões de comunicação social. As razões institucionais foram baseadas, sobretudo, na atuação de um corajoso juiz chamado Sérgio Moro, que representou para todos os brasileiros aquela busca de justiça que o cidadão honesto sempre teve na sua alma e que dificilmente via realizar no nosso país. Sérgio Moro, chamado, considerado pela revista Time no ano de 2016, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Certamente, nesta última quadra da história nacional, uma das mais influentes pessoas no nosso país. Muito mais, aliás, do que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que adora arrogar-se o direito de ser o presidente mais popular do nosso país, mas, certamente, não é o homem que mais mudou o curso da nossa história. Quem mais mudou o curso da nossa história foi Sérgio Moro, que, inclusive, o condenou há nove anos e meio, condenação, certamente, a ser referendado pelo Tribunal de Justiça, sediado no nosso glorioso município de Porto Alegre. As razões institucionais que levaram as pessoas às ruas foram, portanto, de nova esperança na Justiça, no Ministério Público, na Polícia Federal, em todas as instituições que fizeram que fizeram o seu trabalho de forma eficiente, colocando políticos e empresários graúdos, inclusive, na cadeia, fazendo com que o cidadão de Blumenau, o cidadão de Porto Alegre, o cidadão de Dois Irmãos, o cidadão de qualquer ponto do país, honesto e decente, se sentisse valorizado e se sentisse realmente capacitado a ir às ruas pedir pelo fim da corrupção. Este, portanto, o segundo motivo de corte institucional que fez com que nós todos fôssemos às ruas. E o terceiro motivo, a difusão das redes sociais no nosso país, que permitiram que as pessoas fossem às ruas defender democraticamente o fim de um governo que tem posturas antidemocráticas. E esse é o bonito de uma democracia. Em uma democracia, você corre o risco de ter pessoas que defendam ideias antidemocráticas. Mas é preferível que essas pessoas defendam publicamente essas ideias. Elas possam ser rechaçadas com argumentos do que uma ditadura em que a oposição não é permitida. E aí me refiro ao caso venezuelano em particular, em que nós percebemos uma ditadura degringolando-se agora em uma torpês sem tamanho, apoiada justamente por aqueles que comandavam a nossa nação até pouco tempo atrás. PT, PCdoB, PSOL, todos fazendo list, fazendo notas de apoio à ditadura de Hugo Chávez. Algo absolutamente deplorável e que revela a tentação totalitária dessas pessoas que passaram pelo poder no nosso país. Não podemos nos esquecer disso jamais, nenhum dia. e as redes sociais permitiram que nós passássemos inclusive por cima do bloqueio da mídia. E falo aqui não porque acho que a Rede Globo é golpista ou qualquer outra coisa mais fascista, machista, taxista, que quer que seja, com toda a permissão para ironizar um pouco. Porque, na verdade, o que nós vimos inclusive nesta semana é uma Folha de São Paulo passar a tratar como ditador Nicolás Maduro apenas agora que a situação está nesse nível. A Venezuela é considerada uma ditadura pela Freedom House, que é um dos institutos mais importantes quando se trata de direitos civis e liberdades políticas. Há muitos anos, eu estive na Venezuela em 2015, 6 de dezembro de 2015, acompanhando como observador internacional o processo de votação para o parlamento. Talvez alguns de vocês me seguiram pela página do Facebook naquela oportunidade. E eu estive dentro de lugares de votação escondido, sem crachá, porque os crachás que nos foram fornecidos pela oposição foram caçados pelo Tribunal Eleitoral. E quando estive lá dentro pude ver milicianos armados ao lado das urnas, onde as pessoas votavam. Onde isso é uma democracia em nenhum lugar do mundo. E, mesmo assim, a oposição conseguiu mais de dois terços dos votos e, portanto, maioria absoluta na Câmara dos Deputados. É importante ressalvar, faço um pequeno parênteses aqui, porém, que esta mesma oposição que, desta vez, quando já lamentavelmente era tarde demais porque não foi respeitada, esta mesma oposição que teve maioria em 2015, absteve-se de participar das eleições, não me recordo bem o ano, mas 2006 ou 2007, quando Hugo Chaves era presidente. Boicotou o processo eleitoral, não participou, não deu a oportunidade para o cidadão votar, mesmo que estivesse sendo caminhado em direção a uma ditadura e que o processo eleitoral pudesse estar evado de fraudes. E o cidadão foi obrigado a se omitir. E, portanto, o processo político foi se deteriorando ainda mais rapidamente. fica aqui uma mensagem muito clara, aliás, para todos aqui nas eleições de 2018. Nós não estamos sendo obrigados por ninguém a nos omitir e não podemos nos omitir. Temos que votar. Votar em branco, votar nulo numa eleição é omitir-se. E, se não temos ninguém em quem votar, temos que nos candidatar. Nós temos a obrigação cívica de recuperar os espaços que nos roubaram dentro da política porque a política é feita por todos nós. O meu salário, o salário de Ricardo é pago por você, o salário da assessoria, os custos dessa Câmara de Vereadores, uma prefeitura municipal, de todos os poderes, são sustentados pelo cidadão que, muitas vezes, acha que é preferível se omitir a ir votar no dia da eleição. Porque não pensem que aqueles que têm compromisso com o erro e com a corrupção vão se omitir. Não. Esses não se omitem jamais. Esses, inclusive, fazem de tudo, legal ou ilegal. e nós percebemos em todas as denúncias de corrupção e Caixa 2 para sagrarem-se vitoriosos em eleições. Que fique esse alerta sobre o que ocorreu na Venezuela. Mas o Brasil não é Venezuela e nós temos, portanto, razões institucionais de sobra para comemorar. Há retrocessos. Não estou aqui dizendo que é tudo maravilhoso no país. Pelo contrário, eu olho para o STF e com muita ressalva. Eu vejo um TSE julgando politicamente uma chapa quando deveria estar fazendo o seu trabalho de uma forma isenta, honesta e de acordo com os fatos apresentados. Sim, há muitas deficiências, mas essas deficiências também são consequência da omissão do cidadão de bem na política, porque tanto o STF como o TSE, o STF integralmente, o TSE em parte, tem uma conformação política dos seus quadros. Portanto, essas três razões econômicas, institucionais e de comunicação social fizeram com que os brasileiros fossem às ruas e participassem do processo político, sobretudo os mais jovens, que recobraram a esperança em um país que pudesse ser aquele sonhado pela sua geração. E aí vieram as eleições de 2016. E as eleições de 2016 varreram no mapa dos municípios no Brasil, salvo por algumas exceções, aqui, lamentavelmente, há uma, vereadores, petistas e prefeitos e vice-prefeitos petistas. Nós vimos uma verdadeira regressão nos números do Partido dos Trabalhadores que baixou da terceira força para a décima força política em número de votos nas eleições municipais. E essa foi uma boa notícia. E vimos também muitas boas notícias como a eleição do Ricardo Alba aqui em Blumenau. A eleição dele é um sopro de esperança. Eu o conheci pessoalmente em Vacaria. Estava fazendo campanha eleitoral, roteiro de campanha eleitoral de apoio a candidatos no Rio Grande do Sul. e o Renan, que trabalha comigo, estava fazendo os agendamentos. Apareceu comigo lá, apareceu com o Ricardo lá no comitê da candidata Jane, do Partido Progressista, que estava também ali esperando para fazer um vídeo comigo, de apoio à sua candidatura. E o Renan, que trabalha comigo, meu colega de trabalho, me apresentou o Ricardo, que foi a candidata a vereador. É da onde? de Blumenau. Eu olhei, Blumenau? Santa Catarina, vindo aqui. E ali eu tive a oportunidade de conhecer e de fazer, inclusive, um depoimento em vídeo, depois de ouvir um pouco das credenciais e das propostas dele, de forma muito cuidadosa, afinal, não iria apoiar qualquer um, mas, felizmente, o Ricardo se revelou rapidamente o fenômeno que ele é, como político e como representante de uma parcela do eleitorado local e ali, portanto, eu vi que mais uma liderança estava surgindo nesse novo momento que o Brasil vive. Nós, porém, não podemos nos enganar achando que a situação do Brasil melhorou-se completamente com a saída de Dilma e do PT do Poder. Pelo contrário. Algumas coisas avançaram e estou muito feliz, por exemplo, com a aprovação da reforma do trabalhista. Eu digo, aliás, publicamente, para mim, o próximo passo é a extinção da justiça do trabalho, que a justiça do trabalho é extremamente injusta. Ela vê só um lado da moeda, só defende um lado da moeda quando o empregado e o empregador são trabalhadores. Utilizam, inclusive, a palavra trabalho de uma forma absolutamente enviesada. E eu não estou aqui dizendo que reclamatórias trabalhistas não devem ser analisadas. Claro que devem, mas não precisa de uma vara especializada que custa o dobro do que gerou em benefícios para os vencedores das causas e que em nenhum outro país do mundo existe como há aqui no Brasil. A justiça comum está aí para atuar também nesta área. Portanto, alguns avanços foram feitos e queria apenas frisar este. Mas nós sabemos que a continuidade do governo de Dilma Rousseff, de certa forma, é uma continuidade daquilo que veio no país, não da forma totalitária, não da forma ditatorial, não da forma como o PT queria. Mas Michel Temer foi eleito na mesma chapa que Dilma Rousseff. Michel Temer foi eleito, os petistas não gostam de lembrar, mas quando as pessoas digitaram o 13 na urna, ele não foi eleito com o meu voto. E, aliás, ele representa uma política tradicional, uma política antiga que já não satisfazia o eleitor anteriormente, tanto é que o eleitor caiu na esparrela de votar no PT. O eleitor votou no PT, votou no Lula porque estava cansado da política como era feita e achou que estava votando um partido melhor, um partido que defenderia a ética, porque muitos não conheciam e não conhecem o grande povo, as tendências mais marxistas, totalitárias do PT, achavam que era um partido realmente dos trabalhadores, um partido que, aliás, dizia ser o melhor e hoje procura se demonstrar igual para esconder que é pior. Em resumo, é isso. Então, nós temos a continuidade de um sistema da velha política que precisa ser alterada e é por isso que a participação do jovem na política de novas ideias, não de novas ideias necessariamente, mas de boas ideias, porque tem muita gente, inclusive, tem candidata comunista lá no meu estado que diz que é defensora das novas ideias, não sei onde, essas ideias são novas, só se é na Rússia de 1917, mas boas ideias que representem realmente aquilo que o eleitorado está esperando e, sobretudo, representem aquilo que nós mesmos esperamos em um país melhor, em um país decente. E é por isso que a participação de jovens como o Ricardo, de tantos jovens que estão aqui hoje, é tão importante na política nessas próximas eleições e sempre. As próximas eleições, Ricardo, são as eleições da nossa geração. Existem poucos momentos na história de um país, poucos momentos na história do mundo que são vistos como um momento em que se termina um ciclo e se começa outro. Na nossa geração, nós vamos lembrar sempre deste momento em que uma presidente sofreu um impeachment constitucional legal, não é golpe nada, constitucional legal, de acordo com aquilo que estabelece a Constituição, pelos crimes que ela cometeu e vai ser julgada ainda, todos nós esperamos, pelos demais crimes que ainda estão vindo muitos à tona porque ainda precisam ser bem investigados, mas já há delações suficientes para considerá-la também uma criminosa e impotencial de uma Rousseff, a inocente, a ingênua, a santa Dilma Rousseff, sucessora do homem mais honesto, da alma mais honesta do Brasil, é a ex-presidiária, inclusive, só para ficar na ironia molde-on. Então, nós precisamos lembrar que o Brasil precisa de novas lideranças para superar esta fase tão horrível que nós vivemos e essas próximas eleições são as eleições da nossa geração. Quem participar dessas eleições efetivamente vai lembrar disso para o resto da vida. E eu quero dizer aqui, Ricardo, eu acho que você tem que participar efetivamente, inclusive como candidato. Eu acho que é a hora de começar a pensar nisso, se já não está pensando de forma mais séria, que eu sei que muitas pessoas já te sugeriram, tua liderança não é só local, é regional e vai ser nacional, não tenho dúvida nenhuma. É a hora de pensar nisso e é a hora de cada um de vocês pensarem, se não em se candidatar, em procurar apoiar candidatos para as próximas eleições. É a hora de nós nos envolvermos como nunca nos envolvemos na política, independentemente dos partidos políticos, porque, lamentavelmente, nós temos um sistema arcaico, corrupto, que não nos permite dizer que os partidos tradicionais realmente nos representam. Mas, independentemente disso, nós precisamos fazer a nossa parte como cidadãos, porque a todos nós interessa fazer um Brasil melhor. Porque, e aqui uso realmente para concluir essa fala e passar para as perguntas, eu, quando retornei para o Brasil, eu confesso que ainda tinha dúvidas. Eu fui fazendo minha campanha e fui pensando na vida, muitas vezes, muitas vezes, passei em vielas escuras, a gente sabe como é fazer campanha, não tem dia, não tem hora, não tem segurança, não tem nada, e a gente está lá labutando para tentar entrar num meio tão conhecido como surge, em que a gente sabe que vai ser chamado de ladrão logo, logo, mesmo não tendo feito nada de errado, porque a visão das pessoas, muitas vezes, é esta, e, sobretudo, vamos ser denegridos pelos nossos adversários políticos das formas mais baixas, mais vis, buscando assassinato da nossa reputação. Eu, muitas vezes, me perguntei o que eu estou fazendo aqui, esta hora da noite, fazendo campanha, eu podia estar fazendo tantas outras coisas da vida, e o Ricardo me confessa que pensa nisso ainda todo dia. Todo dia. Todo dia nos perguntamos isso, mas, mesmo assim, aquela convicção que eu comecei a criar quando eu voltei para o Brasil a fazer e para retornar à política hoje está cada vez mais sólida, mais correta e, tenho certeza, mais certeira, porque não é só o meu pensamento, mas o de todos vocês. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, um Brasil próspero, democrático e livre, um Brasil decente, que represente aquilo que eu penso e aquilo que todos vocês, com certeza, pensam também. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para as perguntas, eu gostaria de deixar consignado algumas coisinhas aqui, pessoal. Marcel, como é difícil, como é importante, mas como é difícil fazer renovação política. Estava me lembrando, você falando, eu me lembrando da campanha, e aqui eu vejo o pessoal que me ajudou, muitos estão aqui. Para começar, o descrédito na política que você mencionou. Ah, você é só mais um candidato. Em quantas portas eu bati, em quantas empresas eu bati, e isso ocorreu com outros candidatos também. Ah, é político? Então, tchau. Sai daqui. Não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir. Quantas e quantas vezes. Ou seja, você já começa num processo político de renovação tomando canelada, chute na canela. Começa por ali. E muitos de vocês, se forem candidatos, e devem ser candidatos, devem ser candidatos, porque a renovação política só se dá com participação, ela não cai do céu. Por que eu resolvi ser candidato? Porque eu não me sentia representado, nem aqui, nem a nível de Estado, nem a nível de União. E participei de um movimento a nível nacional, junto com vocês, junto com a população, nas ruas, que pediam renovação política. É fácil pedir, mas é mais fácil ainda não dar a sua contribuição. Então, eu coloquei meu nome à disposição e fui dar cara a tapa, como meu pai fala, vai dar cara a tapa, vai dar o teu melhor, vai dar a tua contribuição. E foi o que eu fiz, e foi o que tu faz. E é o que nós desejamos que vocês façam também. Deem a sua contribuição. Nós sabemos que rede social é muito importante para mobilizar, mas nós temos muito comentarista de rede social que quer mudar o mundo pela rede social e que não tem coragem de ir ali, sou candidato, seja qual for o partido, seja qual for o partido. E a dificuldade começa por aí, nós entramos em estruturas montadas, nós competimos com desigualdade no sistema eleitoral, essa é a realidade, porque competir contra quem já tem mandato, contra quem já tem estrutura, contra quem está se reelegendo, é muito mais, muito mais difícil, não é, Marcelo? Então, a renovação política, ela é realmente, ela é um parto, pessoal. É difícil de acontecer, mas é necessário. É necessário para nós construirmos um novo Brasil. E você falou muito bem sobre a renovação política, sobre as manifestações de rua, sobre o papel das redes sociais, que são importantes, meios de comunicação e de mobilização, e que, com certeza, eu tenho a mesma visão, evitaram que o Brasil, hoje, se transformasse em uma Venezuela. Há muito se ouve falar da ditadura venezuelana, há muito existe, os gritos de Leopoldo Lopes, os gritos de Maria Corina Machado, inclusive, vieram para o Brasil, denunciaram a ditadura venezuelana, que, infelizmente, é apoiada por alguns partidos políticos do Brasil, de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, que fizeram nota de apoio a uma ditadura que simplesmente oprime seu povo. Enfim, a gente tem que dar a nossa contribuição, pessoal. Eu convoco todos vocês a darem a contribuição. Eu acredito que muitos de vocês não se sintam representados. Procurem um partido político, seja qual for. Eu defendo a candidatura vussa, mas, infelizmente, não existe. Você tem que estar filiado há um ano, pelo menos, num partido político, para concorrer às eleições. E dê a sua contribuição. Esse é o principal papel da renovação política. Novos candidatos com novas ideias. Quero parabenizar o grande deputado estadual, Marcelo Van Raten, uma liderança, repito, intelectual, moral, de mandato, uma referência no mandato exercido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e que, com certeza, tem influenciado muito na renovação política do nosso país. Eu vou passar a palavra para vocês, caso alguém queira fazer uma pergunta, e depois eu vou chamar todos vocês para bater uma foto aqui, debaixo do Poder Legislativo, com o nosso deputado aqui. Beleza? A palavra está com vocês, pessoal. Boa noite, vereador, boa noite, deputado, boa noite a todos. Essa pergunta que eu vou fazer, ela pode ser meio feminista, mas, longe disso, é um movimento que eu abomino, não me representa, eu acho que o empoderamento está naquela mulher que consegue chegar em um alto cargo no exército, do que quem sai na rua, mostrando os peitos. Deputado, na sua opinião, a mulher jovem na política. Eu tenho 17 anos, e eu me interesso muito, mas como chegar lá? Principalmente num mundo onde as coisas são muito arcaicas, onde o poder legislativo é muito arcaico. Como chegar lá? Como é que é o seu nome? Mayara. Mayara. Em primeiro lugar, muito boa pergunta, e a resposta curta, como chegar lá, é pedindo o microfone e fazendo a primeira pergunta para o palestrante. Porque isso já chama a atenção. Você está aí, se colocando, 17 anos de idade, tanta... Estou te enxergando um pouco mal por causa da... Aí, me deu bom. Tanta gente está com descrédito em relação à política, mas a gente tem visto uma participação feminina muito maior hoje. Lá no Rio Grande do Sul, eu tenho uma colega de trabalho, Drica, Adriana de Luciana Francisco, ela está trabalhando no nosso gabinete faz uns três meses agora, ela concorreu três vezes à vereadora em Caxias na última eleição, e nenhuma vez ela conseguiu se eleger. E todas elas fizeram excelentes votações, inclusive na última, se o famigerado distritão tivesse passado antes, ela se elegia, porque ela fez mais votos que outros que se elegeram, mas, em virtude de eleger, não se elegeu. Mas é uma liderança jovem, muito importante lá no município de Caxias e está trabalhando comigo na nossa equipe. Mas ela sugeriu, assim que ela chegou no gabinete, de fazer um evento para as mulheres jovens eleitas do Partido Progressista. Nós sabemos que a juventude é dos 18 a 35 anos de idade. E eu aceitei de pronto, mas eu já fui presidente da juventude progressista. E eu lembro que, na minha época de presidente da juventude progressista, o número de mulheres vereadoras já não era muito grande, jovens vereadores, menos ainda. Fiquei surpreso quando vieram uma lista de 26 jovens vereadoras eleitas no Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, já está acontecendo. E isso é despeito de todo preconceito que possa existir, ou de toda a autocensura que às vezes existe das próprias mulheres também de participar do processo político. Eu sei que muitas vezes dizem você é homem, é complicado dizer, mas quando uma mulher feminista diz aí está tudo certo. Mas é uma avaliação que as próprias feministas fazem. Se eu parar com esse troço de autocensura e não sei o quê, e eu ouço muito o que elas falam, não porque eu goste, mas porque eu tenho que entender alguma coisa disso aí para poder combater, porque, assim como você, eu também não concordo com esse feminismo. O feminismo é o lado oposto do machismo. As duas coisas são extremas. Então, quer dizer, por que é tão correta, tão bonito ser feminista e tão feio ser machista? Acho que as duas coisas estão muito erradas, são dois extremos. Agora, homens e mulheres têm papéis diferentes na sociedade. Assim como na sociedade, na vida familiar, etc., é uma coisa absolutamente natural. E não estou dizendo que mulheres não podem aspirar a condições, a determinadas profissões que homens normalmente têm a, não a preferência, mas a preponderância, nem que homens não possam buscar profissões em que mulheres normalmente são mais comuns de serem vistas. Mas é difícil você ver numa mulher querendo se aspirar, por exemplo, fazer serviço pesado de pedreiro, etc., mas esse tipo de argumento feminista odeia, porque não, não é isso. Então, quer dizer, acho muito importante a gente entrar nesse tipo de debate sobre a participação feminina na política, porque ele é um debate que já retrata o que está acontecendo na realidade. A tua participação aqui já me faz ver que tem muito mais mulheres, a participação de outras mulheres aqui também, coisa que não se via muito. Duas coisas que não se viam muito, e eu já sou um idoso quase na política, tenho 31 anos de idade, estou há 14, filiado num partido político. Mas, honestamente, eu hoje mesmo estava em Florianópolis e aí o vereador Bruno disse que eu era um precursor do liberalismo na política, etc. Bruno Souza, eu falei como? Não, não, é que tem outro Bruno aqui. Tem outro Bruno aqui. Então, o Bruno Souza de Florianópolis, vereador lá, ele me disse que eu era uma espécie de precursor dessa nova leva de políticos e que, da defesa do liberalismo na política. Não, isso já existia há muito tempo, tinha Joaquim Nabuco, por exemplo, só para citar um na época do século XIX, nós tivemos Roberto Campos mais recentemente. Então, nós temos exemplos de defesa de ideias liberais muito anteriores. Agora, existe uma alteração no quadro recente que eu tive a oportunidade de ver desde que me elegi vereador lá atrás, que é nítida. Eu, quando me elegi vereador, realmente, foi há 14 anos, era o ano de 2005, o PT tinha acabado de chegar, eu me elegi em 2004, o PT tinha acabado de chegar ao poder em Brasília e as ideias da liberdade eram totalmente assim, olha, quase não se via nas universidades. Hoje, o pessoal reclama de doutrinação e realmente tem, o pessoal reclama de DCS de esquerda e realmente tem, mas o número de DCS de direito, o número de professores de direita que estão falando o que pensam, que estão dizendo aquilo que pensam, mas dentro das regras do debate, dentro da sala de aula, ao contrário do que faz o professor de esquerda que vai lá para impor a sua ideologia e não para ensinar que existem outras formas de pensar e ver o mundo, mas o número de jovens, de mulheres participando em reuniões como essa é muito maior do que eu vi há 14 anos atrás. Aliás, reuniões como essa nem existiam. Isso aqui já é novo. Isso é de 3, 4 anos para cá. Então, esse é um grande ganho, já está acontecendo. E se você me perguntar o que você deve fazer para... que era a sua pergunta, eu já te respondi, pega o microfone e faz a pergunta para o palestrante, vai ouvindo o próximo e vai olhando para o teu interior e vai acreditando em ti mesmo. Foi o que eu fiz quando concorria vereador. Imagina, tinha 17 anos de idade e me filiei no partido. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteto. Eu não tenho político na família, não tem nada. E, normalmente, é isso que acontece. Ou você é filho de político, parente de político ou assessor de político e daí você entra na política. Sem desmerecer as boas exceções que há, mas, normalmente, são mais exceções do que regra os bons políticos que seguem por esse caminho. Mas há, há também. Não quero generalizar o quadro. Mas, imagina eu, aí eu decido concorrer a vereadora e eu digo para a minha família em casa, ah, eu estou pensando em concorrer a vereadora. Você está louco? Vai se chamar de ladrão. Isso que é na política. Tem que acreditar em você mesmo. Acredita nas suas ideias, acredita naquilo que você está vendo e você vai achar o seu caminho. Tenho certeza disso? Se eu puder, Marcel, só... Eu acho que o Marcel definiu tudo. Acredita em ti e te candidata. E mete a cara. Desculpa a expressão, mete a cara. Esse é o caminho. E Blumenau está carente de uma mulher na política. A Câmara de Vereadores tem 15 vereadores e não tem uma mulher como vereadora. Show de bola. Não, não. Nada se compara a Dilma. Eu entendo o argumento. Eu entendo o argumento, mas eu não acho que é bem por aí, não. Acho que vota na mulher porque ela é mais competente nas ideias que ela defende do que o homem que é candidato concorrente naquele quesito. Ponto. É por mérito. Você vai avaliar os candidatos. Tendo uma mulher mais competente, tenho certeza que você é competentíssima no que você defende, vai ter a... Eu acho que esse argumento do mulher, vota na mulher, eu entendo ele por uma questão de defesa, digamos assim, da valorização da mulher na sociedade, mas, por outro lado, pode levar justamente a esses extremos do tipo uma eleição de uma Dilma Rousseff. Qual é a vantagem de votar na Dilma Rousseff por ser uma mulher? Não, nenhuma. Até pelo contrário. Então, quer dizer, eu acho que tem que ser a mesma história das cotas. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de cotas. Eu acho que tem que ser pelo mérito, tem que ser pelo esforço, tem que ser por aquilo que você acredita. Para começar, já para fazer um parênteses de novo, cotas raciais são racistas, por exemplo, e do jeito que estão indo às leis de cotas. Cotas, daqui a pouco, vai ter 115% para cotas e o pessoal que está querendo entrar por esforço vai ficar devendo ainda a cota para entrar em concurso público, como estão fazendo para tudo que é tipo. Eu acho que é melhor isso aí. Confia em ti, acredita no teu potencial, te prepara, que logo, logo, você vai estar sentado nessa cadeira que o Ricardo está... Resumidamente, mete a cara. Mais alguma pergunta? Rafael Boscovique? Boa noite. Obrigado. Deputado. Sim. Pode estar. Foi falado há pouco sobre as ideias de liberdade, que não são ideias novas, mas no Brasil parece que sim. Aliás, no Brasil são. E um parlamentar que defende ideias desse viés muitas vezes se vê em uma casa legislativa como uma minoria de um. e em muitas votações ele é obrigado a se ver tendente a votar contra todo o resto. Eu queria que o deputado falasse quão importante o deputado acha que é manter essa posição e ser o patinho feio, como muitas vezes foi o Roberto Campos também citado, mesmo sabendo que não vai ter um resultado prático, imediato, mas quão importante é o parlamentar manter essa posição e defender essa posição com unhas e dentes, mesmo sabendo que vai acabar perdendo a votação. Muito boa pergunta, Rafael. É essencial. Sem isso, eu não tenho mandato, não tenho respeito dos meus eleitores, eu não tenho nada. Sem manter a minha coerência de minoria opressora, eu não tenho como me manter fiel àquilo que meus eleitores me pedem. E eu falo de novo, de uma forma irônica, para quem está olhando em casa, assistindo em casa, TV, talvez não esteja acompanhando tão bem essas ironias de dizer que somos uma minoria opressora, porque isso é normalmente o que digo, e sim, justamente aquelas maiorias dentro do parlamento, sobretudo, que acham defender o povo, acham ser donas da voz majoritária, por exemplo, sindicalistas, que vão às galerias ofender os parlamentares, que vão xingar quem pensa diferente, mas que elas sim representam minorias opressoras, elas sim representam minorias organizadas contra aqueles que estão defendendo todos os cidadãos de um Estado, como é o caso do meu Estado, do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, o que eu vejo hoje é que, quando eu estou sozinho ali no parlamento votando, e às vezes, de fato, eu fico sozinho, sou o único a votar contra um determinado projeto, eu estou, pelo menos, buscando representar os 11 milhões de eleitores do Estado do Rio Grande do Sul, e não aquelas dezenas de sindicalistas que estão, por um momento, ofendendo a todos, mas que, no outro, não se preocupam com o futuro do Estado como um todo. Então, é preciso manter-se coerente e fiel aos próprios princípios. e, para isso, é muito importante esse estudo. Muito importante boa formação ética, ter princípios e não arredar o pé deles, fazer concessões, porque esta é uma casa política, a Câmara de Vereadores, a Assembleia é, desde que não firam os teus princípios e manter-se integralmente ligado àquilo que teus eleitores esperam ao longo do tempo. Às vezes, não é possível, tem 35.345 pessoas que votarem em mim, eu não consigo votar de acordo com o que as 35.345 pessoas pensam. Às vezes, eu perco um eleitor, às vezes, alguém me liga, diz, ó, Marcelo, votei em ti, não gostei do que fez, bom, o que eu posso fazer? Que pena, você talvez votou errado lá atrás, porque eu estou sendo coerente com o que eu defendi atrás e não sabia ou não entendeu bem uma proposta, mas eu não posso ir contra a minha consciência nem muito menos contra a maioria dos meus eleitores que pensam diferentemente. Então, não pode ter medo de perder voto, quem tem medo de perder voto não pode ser liberal, quem tem medo de perder voto não pode defender a verdade durante todo o tempo que estiver sentado em uma cadeira de vereador, porque fatalmente uma hora vai ser levado a sucumbir à tentação de agradar a um em detrimento da maioria. Show de bola. Mais alguma pergunta, pessoal? Primeira, a Neuza, que levantou antes. Boa noite, vereador Alba. Querido amigo deputado, posso chamar assim, até pela minha idade, eu finalmente, depois de mais de 30 anos de militância política, meu filho está aqui, vai escutar uma coisa que talvez ele não saiba, mas eu atirei muito ovo no Figueiredo, na Praça de Florianópolis, e tive a mesma vontade dessa jovem na época, filha de agricultores, empregada doméstica, e de uma direita, naquela época muito radical, o professor Alba, que era nosso diretor. E, finalmente, a gente escuta de um jovem deputado aquilo que nós tínhamos vontade de dizer, mas poucas pessoas têm coragem de fazer, porque a prática política, ela é difícil manter-se contra uma rota de coalizão dos corruptos. eu peço voto de porta em porta há 30 anos, coordeno campanha há 30 anos, e nunca me envergonhei. Só não fui candidata, e confesso por quê, porque eu tenho uma boca maior do que o corpo, eu não levo desaforo para casa. Tinha um governador, que hoje não está, é saudoso Luiz Henrique, ele sempre dizia que queria mais mil mulheres como eu, mas jamais como sua esposa. é verdade. Eu sou PP, militei muitos anos em outro partido, mas o que eu quero perguntar para o senhor não é contar a minha história para você, é dizer que, finalmente, parece que o Brasil entrou em seu rumo e que eu, desde a minha juventude, acreditava e acredito que o país tem jeito. Prova disso que meus filhos militam hoje. Penso que nós temos na educação a salvação do Brasil. Se a nossa população não parar de pedir cerveja e linguiçinha durante a campanha eleitoral, não adianta falar de Dilma Rousseff. Poucas pessoas têm coragem de falar, e hoje eu falava isso para os meus meninos. Hoje, quem olha para mim, eu sou uma idosa, a maioria dos meus assessores, meus colaboradores são todos jovens e eu tenho uma fé nessa juventude que me deixa no PP e agradecendo a todos, em especial a você que veio e já, já nós vamos trazer uma outra pessoa que nos representa muito bem que é a Ana Amélia. Então, quero dizer a todos os jovens aqui, eu não fui porque eu não tive coragem, eu não fui porque eu não tinha dinheiro para pagar aquilo que eles pagavam para vencer uma eleição e que poucos têm coragem de falar. Agora, o maior corrupto não é o político, o maior corrupto é o povo que troca o seu voto por um saco de cimento e aquele que está me ouvindo em casa sabe que eu sou a pessoa do muro e eu sei muito bem que aquele que faz negócio com voto não pode falar do seu político. por isso que poucos que eu elegi ou que eu votei se elegeram, porque poucos me representavam. Por quê? Porque eles trocam votos sim e a sociedade do Brasil só vai aprender ou começou a aprender a mudar a política quando faltou a comida na sua mesa. E eu digo isso para o servidor de Blumenau, vocês só vão mudar a postura de usar um papel para impressão de algo particular que é tamanha propina quanto aquele lá quando você não tiver o seu salário na sua conta. Já pararam para pensar nisso? Eu sou servidora pública há 30 anos e tenho orgulho disso. Entrei pela porta da frente por um concurso, estudei, me formei. Quando eu ouvi a sua mensagem, toda a história da Idade Média, eu que sou historiadora, toda a percussão política, é difícil alguns aqui entenderem e alguns da nossa sociedade em casa nos assistindo. Porque as escolas trocaram os valores, gente. Cadê os valores da nossa escola? Quando se canta o hino nacional no Rio Grande do Sul, se arrepia. Quando se canta o hino nacional no país, é uma vergonha. Então, eu, como idosa, para muitos, já maiores passados, 50, em nome do PP, te agradeço. Sou militante, sou executiva. Os nossos dirigentes não puderam permanecer, mas eu não quero te fazer uma pergunta, eu quero te fazer um agradecimento. E não desista, porque desta tua postura é que eu quero que os meus filhos sigam, que a sociedade siga e que, talvez, eu possa votar nela na próxima eleição. Porque os poucos que estão nos representando têm um currículo vergonhoso na cidade. Então, não adianta reclamar depois. e se você, Alba, não tiver o seu currículo feito, daqui três anos você não se relege. Quer ser pré-candidato? Vá para a rua, faça a vota e faça a diferença. Agora, só fazer aquilo que a sociedade quer ou que os empresários querem também não vai adiantar. E sindicato nenhum vai nos representar se a categoria não estiver unida, mas com uma cultura não de paternalismo, mas de uma cultura de trabalho. Eu, hoje, tenho um cargo em comissão e sempre fui cargo em comissão, mas trabalho. Faço jus daquilo que eu trabalho. E é isso que a sociedade precisa saber. Então, é muito fácil vir aqui bater no cargo comissionado, falar da função gratificada, mas eu costumo comparar com casamento. Primeiro dia que ficou, segundo já quer casar. Assim, o serviço público. Obrigada, deputado. Muito obrigado. E espero de coração, de coração, a próxima vez que eu for a Porto Alegre não ver meus colegas servidores sem salário como eu vi há uns tempos atrás, graças à péssima administração. Oxalá que o senhor consiga chegar ao governo do Estado e a nossa senadora também, que eu conclamo aquela vá para a presidência da República mesmo, porque hoje é uma das poucas pessoas, vocês fizerem uma análise do Senado que trabalha com coerência e que vota com coerência e que fala em nome do povo brasileiro. Muito obrigada. Desculpa a demora. Boa. Merece. Mesmo não tendo sido pergunta, sou obrigado a comentar e, em primeiro lugar, agradecer, Leuz. Olha que palavras que ficam registradas e, obviamente, que eu vou guardar não só no meu coração, mas também nos meus arquivos mais especiais, a gravação aqui, porque isso aí é para assistir várias vezes. Muito obrigado. Fiquei muito contente. E eu queria dizer que, em relação ao que disseste, principalmente sobre o voto na pessoa que não se elege, mas um voto consciente. Esse sempre foi meu orgulho. Em todas as eleições que participei, que não ganhei, as duas de deputado estadual, e mesmo a última, até os 99,1% da apuração, se faz militância há 30 anos, deve imaginar o que foi isso para nós, para todo o pessoal que estava junto, aos 99,1% de apuração dos votos, eu estava eleito deputado estadual. Eram oito vagas do PP. E, depois, os 99,1%, eu passei à oitava vaga e fiquei na primeira suplência, por 351 votos. Ainda assim, não abaixamos a cabeça disso para todo mundo que estava ali, cada voto que recebemos, foi um voto honesto, consciente, buscando um representante das ideias que as outras pessoas também pensavam ser as melhores e vamos esperar o que acontece. O governador Sartori ganhou, dois deputados estaduais foram secretariados e eu tive a oportunidade de demonstrar o meu trabalho como deputado estadual em virtude da ida dele. Se não, aliás, talvez não teríamos nos conhecido, inclusive, apesar de que eu continuaria, certamente, na minha militância no Brasil por já ter optado por voltar nas manifestações contra a Dilma, mas eu estava em busca de uma profissão quando fui para a Holanda estudar e era isso que eu fui fazer fazendo meu curso de jornalismo, certamente logo mais estaria voltando para continuar. Então, são coisas, são desígnios de Deus estar aqui, eu tenho certeza disso, e também do eleitor que votou buscando votar no candidato que melhor o representava e não por uma troca de favor ou de qualquer outro tipo de escambo que não me deixaria satisfeito. E, quanto à senadora Anamélia Lemos, excelente pessoa, eu sou muito feliz por tê-la no Partido Progressista, que, lamentavelmente, nós sabemos, assim como tantos outros partidos, está muito corrompido nacionalmente, e que a Lava Jato prenda uma boa parte para que o restante seja simplesmente não reeleito nas urnas em 2018, que a gente possa continuar uma limpeza importante dentro do PP tão necessária e que a senadora Anamélia representa tão bem. E, por fim, quanto à questão da política local, fundamental todos nós pensarmos cada vez mais em política de nível local. Eu não discuto candidatos a presidente da República. Podem acompanhar pela página, tem muita gente que defende candidatual, o candidato B, o candidato C à presidência da República nos meus comentários. As eleições são ano que vem. Eu vou decidir o meu candidato a presidente da República lá, próximo das eleições. Enquanto isso, eu estou preocupado com a política nas bases, estou preocupado com a política local. Obviamente, mais preocupado com as eleições para as assembleias e para o Congresso Nacional, que é no ano que vem. Mas as eleições para vereador são de novo daqui a três anos. E é nas bases que a gente muda a política. Se não mudar a política nas bases, se não mudar a cultura das pessoas que vendem o seu voto, quem está assistindo em casa sabe bem que, lamentavelmente, realmente isso acontece muito e nós precisamos dizer isso em alto e em botão. Acontece, não pode acontecer. Se não mudar nas bases, não adianta querer mudar lá em cima. Não adianta querer colocar um Messias de candidato a presidente da República, porque é sempre assim. Nós achamos que o Messias vai resolver os problemas. o Lula era o Messias, a Dilma era a Messias, antes poderia ser o FHC, era o Collor, o Caçador de Marajás. Não adianta botar alguém lá em cima se não resolver o problema embaixo. Uma casa se começa a consertar pelo alicerce, se começa a reformar por baixo. Não é trocando o telhado que nós vamos resolver o problema das fundações. Então, nós precisamos olhar para a política no nível local. Isso me deixa ainda mais satisfeito por estar aqui do lado do Ricardo, que tem feito isso também no dia a dia aqui na cama. Pessoal, vamos fazer aí mais duas perguntas para finalizar, pelo adiantado da hora. Está bom? Certo. Boa noite. A minha pergunta é relacionada também ao cenário político nacional. Você diz assim, você, o Alba, já vi vários políticos falando, eu não sou político, eu estou político. E como é que você vê nesse cenário nacional um congresso nacional com idade avançada lá, a gente está falando em renovação, a gente está falando em uma série de mudanças, queremos ver mudança. A minha pergunta seria, então, assim, como votar, reeleger pessoas? A gente viu um congresso lá que faz 30, 40 anos de carreira política e está acabando com o Brasil. Está acabando com o Brasil. como balancear a nova geração entrando e tirando essa velha geração lá daquele congresso nacional, do Senado, enfim. Temos um cenário político representado por pessoas que estão lá há muitos anos, gerações estão lá dentro. Como você vê essa questão? Quer fazer a outra pergunta também, para finalizar? Quem gostaria? Quem gostaria? Quem gostaria? Quem gostaria? Opa, boa noite. Meu nome é Leandro, vim aqui hoje, sou filiado ao PSDB, vim prestigiar o senhor, o vereador Alba. Sempre que posso, assisto os vossos discursos no YouTube. Gostei muito daquele pronunciamento do senhor bastante contundente com relação à sua contrariedade, à indicação da deputada Manuela Dávila, de uma honraria na Assembleia Legislativa para o deputado Jean Wyllys. Gostaria, se possível, até para conhecer e entender melhor, tendo em vista que o senhor é um dos que mais defende, tem um projeto da sua autoria sobre a escola sem partido, e também fazer uma relação com o senhor, pedir a sua opinião. Eu me senti profundamente constrangido e pedi desculpa para os meus amigos em virtude de ter votado no S.O. Neves, o mínimo que nos restava depois de tudo que se apresentou e ainda fico constrangido com as atitudes do meu partido que acabam acobertando algumas ações ou, ao menos, a suspeição de um parlamentar que não mais nos representa dentro daquilo que a gente esperava em 2014. Eu acompanhei, na aposta do presidente Michel Temer, que a V. Exª estava lá na frente, apareceu em destaque, e acompanhei também, recentemente, o vosso pronunciamento acerca do constrangimento de ter estado lá e também sobre esse impacto ou sobre os resultados desse governo, que é uma continuidade do governo do PT. Em termos de reforma política, dessas mudanças que a Lava Jato iniciou, o senhor acha realmente que o grande impacto ou a grande conclusão desse processo deve se dar agora nas eleições de 2018? Obrigado. O senhor Alfredo perguntou como mudar a política. Na verdade, eu ia justamente linkar com a questão da escola sem partido, porque foi também, pela Deus, a questão da educação. Educação é fundamental, que também faz parte do alicerce da casa que nós estamos reformando, chamada Brasil. A gente tem realmente uma classe política que se reelege muitas e muitas vezes, mas, como eu disse no início da minha fala, isso se dá muito por causa do sistema político, da forma como ele é, evidentemente, mas ele não é o único responsável. É também por causa da baixa escolaridade das pessoas e o baixo interesse por política. O escola sem partido tem muito a ver com isso, justamente porque ali, na defesa que eu faço de que os estudantes têm uma educação de qualidade, sem doutrinação, que seja plural, que apresente todos os lados da moeda e não apenas um, as pessoas possam pensar de uma forma realmente livre e autônoma e não serem simplesmente educadas ou ensinadas como se fossem parte de uma mesa boiada, ainda mais liderada pelo tipo de professor que faz esse tipo de proselitismo em sala de aula. Então, nós temos um trabalho de longo prazo a fazer. O de curto prazo, eu acho que já está muito claro, que é apoiar candidatos que pensem como a gente e buscar, se não apoiar ou não encontrar alternativa, nos candidatarmos nós mesmos e tentar mudar o sistema desde dentro. É custoso, demora, decepciona muitas vezes, mas é o único caminho que eu vejo de curto prazo para mudar as coisas. Eu não sou, eu repito, nenhum tipo de revolucionário que vai querer fazer as coisas no MUC, não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos, pela via democrática, fazer o trabalho no curto prazo de eleição de pessoas boas e, no longo prazo, valorizar uma educação que seja realmente de qualidade e que não seja uma educação enviesada. E, assim, eu acho que eu já respondo à questão da escola sem partido, trazida pelo Leandro, e, em relação especificamente à questão do Aécio, eu concordo contigo também, eu fiz campanha para ele, eu votei nele, e a minha diferença em relação aos petistas é que eu sou decente o suficiente para reconhecer que, bom, eu não sabia que era assim, hoje estou sabendo, e deploro isso. E não é que nem o Lula, que diz que não sabia e fica por isso. Não, eu não sabia, acho deplorável e não voto nunca mais, não quero nem saber de Aécio Neves. E, em relação a Michel Temer, eu estava, naquele dia, no impeachment da Dilma, não fui à posse do Temer, não fui à Brasília para a posse do Temer, isso, eu fui para o impeachment da Dilma, que estava sendo concluída, recebi como deputado estadual que sou convite para estar na posse do presidente da República, não me arrependo disso, estava lá, como todos os brasileiros, aliás, que estavam assistindo em casa, com esperança de que, pelo menos, o país se ajeitasse depois daquele processo, não tem um que assistiu ao impeachment da Dilma que não tenha, pelo menos, no início, pensado, poxa, que o Michel Temer agora toque como deveria. E, da mesma forma, essa mesma decepção com as denúncias que vieram a recair sobre ele e que nós só corroboramos aquilo que já suspeitávamos antes, menos em relação ao A.S., é verdade, do que em relação ao Michel Temer, de que Temer, por estar justamente na chapa junto com Dilma Rousseff, certamente teria implicações em muitos dos esquemas iniciados ou mantidos durante o governo do PT. Agora, assim como me constrange o fato de ter votado em O.S. Neves, acho natural eu dizer hoje, olhar para a foto do Michel Temer, eu fico um pouco constrangido, lógico, quem é que ia gostar de estar ali? Mesmo assim, é um momento que foi histórico no Brasil e eu tenho certeza que todas as pessoas que assistiram aquilo pela TV tiveram a mesma sensação que eu, que estava ali do lado dele. Espero que, neste momento, o Brasil vá para frente e nós consigamos fazer algumas das reformas, até porque o discurso dele foi bastante liberal. E as atitudes dele têm sido bastante liberais também, precisam ser saudades, apesar de todo o resto. E espero que, se a Câmara permitir, não sei como é que vão ser, se vai haver nova denúncia ou não, mas se não houver nova denúncia ele concluir o mandato, que ele pare com esse negócio de querer aumentar imposto, que ele pare com esse negócio de tentar colocar na reforma da Previdência apenas uma parcela da população. A reforma da Previdência é absolutamente necessária, mas tem que pegar todos e não apenas alguns, e que ele comece a fazer a coisa de uma forma mais liberal mesmo, como eu esperava quando estava do lado do seu discurso. E, de fato, se for olhar ipsis literis o que ele falou, praticamente tudo o que ele disse seria o que eu aplaudiria mesmo como um presidente da República representando os ensaios naquele momento do Brasil. O que aconteceu depois não é responsabilidade minha, que paguem aqueles que foram responsáveis por isso. E, para concluir, depois da votação, eu venho falando com o Ricardo Alba agora, depois da votação da Câmara dos Deputados enterrando a denúncia, a certeza que o brasileiro honesto pode ter, aqueles que talvez estivessem celebrado porque ele vai concluir o mandato e vai fazer as reformas, ou os que se desapontaram porque corrupto é tudo igual, tinha que ir logo, de uma vez, ser julgado pelo STF, a certeza que o brasileiro de bem e honesto pode ter é que o Estado de Direito está sendo recuperado no Brasil e que, depois, o fim do mandato, ele vai ser levado a julgamento pelos eventuais crimes que tenha cometido, assim como já foi Lula e assim como espero que Dilma também seja. Então, essa é uma mensagem de otimismo, apesar de todas as notícias negativas que a gente tem visto nos últimos tempos vindo de Brasília mais uma vez. Obrigado. Deputado, eu quero agradecer em nome de todos aqui, de coração, a sua presença, não apenas no plenário dessa casa, mas no município de Blumenau, o recebe de portas abertas, eu acho que você deu uma grande contribuição para o amadurecimento político, para o meu amadurecimento político, para o amadurecimento político das pessoas que nos assistem em casa, no plenário dessa casa, realmente foi muito valorosa a sua contribuição e a contribuição do próprio plenário, dando o seu ponto de vista, fazendo os questionamentos. Eu gostaria de saudar o nosso deputado com uma grande salva de palmas e deixar registrada a mensagem principal da visita. Uma nova política se faz com a renovação política e o Marcelo é a prova disso. E depende de vocês também, de cada um de nós que nos assistem pela TV Legislativa e de cada um que está aqui no plenário dessa casa. Gostaria de convidar a todos para bater uma foto aqui na frente com o nosso deputado para assim encerrar a sessão de hoje. Muito boa noite. Boa noite. Viu, Brasil? Obrigado. 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 Obrigado.